Olá pessoal, e aqui é o João do América Rural trazendo mais um conteúdo agrícola bacana demais pra vocês também diretamente da Dakota do Sul, a gente tá ainda trabalhando aqui na Dakota do Sul pra quem vem acompanhando a saga do plantio, sim, verdade, foi muito batalhado, foi muito brigado pra conseguir fazer o plantio esse lado aqui da Dakota do Norte, aqui na Dakota do Sul também, tá um pouco mais seco do que o lado leste lá o pessoal ainda não conseguiu plantar, vai dar bastante atraso e eu acho que tem muita gente que inclusive vai ter que trocar o planejamento por quê? O pessoal tava planejando plantar soja, e aí muita gente com o preço do milho tão alto pensou ah, mesmo que os nitrogenados estão caros, a gente vai plantar milho porque o preço do milho tá fantástico, então vale a pena bom negócio, beleza, o pessoal mudou o planejamento, tudo mais, porém daí veio essa chuva, atrasou bastante o clima mas lavoura deles, pessoal, estão literalmente, o pessoal tá entrando com um grado ou com outros implementos ah, revirando o solo pra fazer com que ele seque mais rápido pra eles conseguirem entrar a plantar e muita gente, eu acredito que vai voltar com o soja no planejamento, porque o soja pode ser feito plantio um pouco mais tarde milho, muito importante, até dia 30 de maio, milho tem que tá na lavoura por propósitos de seguro agrícola, porque senão cada dia que passa, após o dia 30 de maio, vai diminuindo as coberturas e se eu não me engano, eu não sei qual é que é a data limite, mas tem uma data que se bater essa data e você ainda não plantou o seu milho, essa lavoura que ainda não foi plantada, não vai ter cobertura de seguro alguma porque é muito tarde então, a gente concluiu aqui, eu tô num talhão, essa aqui é uma das nossas maiores lavouras um dos nossos maiores talhões, ele tem 790 acres então ela é bem grande, aquecida continua praticamente 3 quilômetros um pouco mais de 3 quilômetros, levar nessa direção aqui também dá um eito, dá 2,5 quilômetros, 3 quilômetros da verdade, pra essa direção aqui, atrás da gente uns 2,5 quilômetros aqui dá mais meio quilômetro bem grande, e eu tô fazendo a pulverização pessoal, é época de pulverizar, a gente entrou na lavoura plantando então aguardamos uns 2, 3 dias pra todo esse capim que tava nascendo, voltado a uma ressuscitada, após a gente trabalhar com a plantadeira, após a gente vir e mexer no solo então agora que ele tá ressuscitando, que ele tá voltando a germinar a germinar, fica verde novamente, eu entro com a pulverização é apenas herbicida os herbicidas que eu tô usando aqui, o nome dele é Stirling Blue e Roundup RT3, Roundup, então esse que a gente tá utilizando pra ervas daninhas esse Stirling Blue até tem que dar uma conferida lá, pra não mentir pra vocês, mas eu acho que ele é de camba, eu acho que o princípio dele é o de camba então seria Roundup e de camba misturado pra fazer a dessecação dessa lavoura aqui as outras máquinas foram todas elas levadas pra Dakota do Norte já já estão lá em cima, o trator já tá lá na fazenda, caminhão de fertilizante espalhador de fertilizante sólido todas as outras porcarias estão lá na fazenda já eu tô com um caminhão aqui embaixo, que é a carreta do pulverizador pra quando eu acabar, carregar o pulverizador e voltar pra fazenda a gente tem que agora pulverizar a canola, apenas com Roundup eu vou ter que lavar esse pulverizador aqui, lavar ele que a gente disse dar uma circulada com água limpa, agora eu me esqueci como é que se chama em português o pessoal que faz isso aí, joga aí nos comentários rapidinho pra tirar todos o resíduo de Stirling Blue, de camba porque senão vai sapecar, vai matar a nossa canola a nossa canola é resistente ao Roundup e quem já viu pessoal, ela tá apontando pra fora do solo porém tem muito mato, tem bastante mato crescendo você olha na lavoura assim, tá limpinho mas quando você vai mais pra perto, você enxerga que tem muita tem muita coisa crescendo tá chovendo praticamente todos os dias olha lá, lá tem mais uma pancada de chuva indo parece que tem uma formando lá atrás então agora que começa a esquentar e vir chuva praticamente todos os dias o mato vai crescer demais, demais, demais espero que pelo menos o milho faça a mesma coisa aproveito que tem calor por vir aí noites frias, dia quente e umidade então espero que isso aí dê certo deixa eu explicar aqui agora, dei uma pequena pausa o que eu tô fazendo liguei a chave geral pessoal, esse pulverizador aqui é um pulverizador da Keys é um Patriot 4430 com 120 pés de bar eu já fiz vídeo apresentando ele e tudo mais é um pulverizador muito bacana a gente gosta muito desse pulverizador ele faz um trabalho ótimo ele é muito bom de trabalhar, confortável e tudo mais porém, ele gosta de às vezes dar um incomodozinho na parte do arla esse pulverizador tem arla, se não me engano ela é 2014 então é uma máquina que já não é mais a máquina mais recente e após isso aí a Keys melhorou muito o sistema de arla nessas máquinas então os pulverizadores mais novos já funcionam melhor ali entre 2010, 2012, 2013, 2014 Keys, John Deere, todas as marcas davam um pouco de problema na parte do arla porque era uma tecnologia mais recente em máquinas agrícolas naquela época então elas demoraram até conseguir aperfeiçoar e descobrir o sistema deles outro problema que a gente tem nesse pulverizador é o seguinte aqui assim na grade do radiador ele chupa muita, muita tranqueira ele chupa muita palhada da lavoura e tudo mais então se você trabalha 10, 8, 10 horas aí seguidas sem parar com esse pulverizador ele acaba fechando então não tem mais passagem de ar e ele começa a sobreaquecer o que tem que fazer? no momento que você desliga o pulverizador toda essa palhada, essa sujeira cai e daí ele está normal mas o que acontece? quando eu desligo o pulverizador em temperatura de trabalho quando ele está quente ou com o motor quente e daí o arla me dá esse problema, me joga uma mensagem lá na tela o que eu faço? desligo o pulverizador, desligo a chave geral, 3 ou 4 minutos consegui aproveitar para fazer esse vídeo aqui para vocês ligo de novo, não tem mais problema nenhum, funciona, atora o pau se a gente ficar com esse pulverizador a chance da gente remover o arla é grande vamos tirar tudo fora, deletar, botar um canão direto lá atrás sem essa porcaria aí que só dá problema então, basicamente isso aí, já liguei a chave geral agora eu posso pular lá na máquina e voltar a trabalhar ontem eu tive uma quebra, quebrei uma peça quebrei essa peça aqui essa peça que engata o cilindro mas, graças a Deus, concessionário case da cidade tinha uma para fornecer para a gente então, não foi uma parada muito longa foi uma parada mais curta e ontem, graças a Deus eu ia entrar pulverizar essa lavoura aqui atrás de mim quando quebrou essa peça e daí, obviamente, o pulverizador ficou parado porque sem essa peça, ela não funciona e uma meia hora após isso, vem uma pancada de chuva donada então, por fim das contas, ainda me ajudou porque senão eu poderia ter perdido que eu havia pulverizado nos últimos 30 minutos antes da chuva a tecnologia que nos ajuda, muitas vezes, nos atrapalha vamos tocar fogo nos pistões aí vamos ver o que vai dar agora deixar ele carregar já abri o iPad aqui pessoal, esse sistema que eu utilizo aqui na pulverização é muito bacana, é muito joia tenho várias informações aqui, assim vamos ver o que esse carinha aqui vai me dizer agora tenho que ir aqui no meu monitor meu Pro 700 da Case, que é o que toca o pulverizador tenho que ligar o piloto automático dela novamente liguei a bomba agora a bomba que toca a parte de pulverização também tem aqui, assim, o que a gente chama de Sport, que é o que faz a mistura dentro do tanque essa mistura dentro do tanque é muito legal ela parece um temporal é muita coisa mexendo lá dentro faz uma mistura muito boa essa é uma parte bem legal desse pulverizador que ele faz uma mistura forte mesmo lá dentro então não tem perigo de dar problema com os químicos ou qualquer coisa disso aí agora sim, a gente está aqui plantando toda a velocidade deixa eu aproximar aqui está demorando um pouco para carregar por alguma razão mas eu consigo ver várias informações nesse iPad eu agora não estou compartilhando internet mas se eu abrir aqui assim se eu começar a compartilhar internet com o iPad eu consigo ver a temperatura, a umidade eu consigo ver a direção do vento eu consigo ver a previsão do vento eu vou dar um pouco de previsão aqui risco de inversão térmica pessoal, você sabe o que é inversão térmica? então, a inversão térmica é extremamente importante na pulverização porque quando acontece esse fenômeno natural por exemplo, o sol incide na superfície da terra e ele esquenta mais do que a temperatura do ar o ar quente, ele tem a tendência em subir então esse ar, ele vai criar uma camada de ar quente na superfície do solo ele vai subir e ele vai levar junto com essa camada de ar ele vai levar junto o que você pulverizou vai levar junto o químico aí dependendo do tipo de químico existem alguns produtos que eles têm uma tendência à deriva então o que quer dizer? se você pulveriza alguns produtos químicos quando existe essa inversão térmica ela vai causar a deriva que vai carregar esse químico para longe muitas vezes até fora da sua lavoura ele vai cair ou não deveria então tem que se tomar um cuidado muito grande quando faz a pulverização existe uma ciência muito grande por trás de toda essa pulverização que as pessoas que não trabalham na agricultura nem imaginam então os agroquímicos pessoal eles não são perigosos se você utilizar eles de forma correta dentro da quantidade correta respeita muito o clima o clima diz muito sobre a pulverização de químicos não pode ter vento não pode ter risco de inversão térmica tem químicos que você precisa talvez pulverizar no final do dia início do dia tem químicos que precisam você pulverizar num sol mais quente durante o dia o que são muito poucos a maioria não gosta que você pulveriza no calor inclusive então cada químico tem uma finalidade diferente e tem alguma peculiaridade a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando vai fazer a pulverização e assim como existem produtores que talvez não respeitam tanto que são muito poucos eu sei que a maioria dos produtores eles tentam dar o máximo para ter uma pulverização muito boa porque além de você ter esse risco de você queimar a sua lavoura que está plantada com outra cultura do lado você pode queimar a lavoura do vizinho você vai estar gastando dinheiro de varde químicos são extremamente caros porém a gente é praticamente é necessária a utilização deles para a produção de várias culturas você tem que você tem que utilizar agroquímicos muitas vezes é praticamente impossível você fugir deles esse é um assunto bastante é um assunto bastante delicado mas mas é assim mesmo que funciona então hoje em dia já tem outros produtos aí no mercado pra você não precisar utilizar uma quantidade tão grande de químicos você pode inclusive com agentes biológicos você pode potencializar o seu químico você pode acabar com doenças na sua lavoura e você pode potencializar o seu fertilizante muito interessante isso aí eu aprendi muito sobre esses biológicos com a 3 tentos a 3 tentos me ensinou bastante me ensinou demais eles fazem um trabalho muito forte nesses biológicos nas áreas que eles atendem então pra quem é produtor rural aí na área da 3 tentos pessoal, aprenda um grito pra eles chama eles lá eu deixo meu contato aqui embaixo a 3 tentos além de ter me apoiado além de ter apoiado o canal ela me deu muito suporte técnico por isso eu gosto demais dessa empresa os caras me ajudaram com conhecimento algo que é muito difícil você achar aí no mercado alguém que compartilhe conhecimento com você então mudando um pouco de assunto deixa eu voltar aqui um pouco mais perto do meu pulverizadorzinho olha só, eu consigo aproximar bem aqui geralmente aparece o mapa mas eu agora não quero largar a câmera aqui eu tenho que sair e conectar no meu celular quando esse iPad aqui que tá com o sistema Field View inclusive deixa eu deixar um alô aí pra Field View tá com portas abertas aqui no canal se quiser fazer uma parceria conosco todas as informações que o pulverizador tem elas estão aqui nessa tela assim como o do trator como eu mostrei esses dias pra vocês e eu consigo acessar em tempo real lá da fazenda e tudo mais ou o Scott consegue enquanto eu estiver pulverizando então eu acho muito bacana isso aí olha, deixa eu dar um gás aqui no meio da lama espero não ficar atolado é, pulverizador atola também pessoal e não é bom é feio mesmo eu já vi desse pulverizador aqui tá atolado e precisava de uma retroescavadeira pra tirar ele fora e daí eu também atolei uma vez feio que a gente precisou rebocar ele com o trator grande pra fora da lama faz parte mas tirando isso aí é uma operação muito boa pulverizar é pulverizar é bom uma operação confortável não é muito não é muito estressante nem nada você tem que fazer mistura de químicos é o próprio operador do trator que faz aqui com a gente lá no Brasil precisa ter alguém responsável pela cauda porque porque lá são utilizados vários utilizados vários químicos muitas vezes dois, três, quatro sim, produtos químicos diferentes tem que fazer uma mistura correta não pode misturar um produto com o outro senão ele vira uma pasta então é é mais complicado lá o buraco é mais embaixo aqui a gente é muito raro utilizar mais do que três produtos muita pulverização muita pulverização mesmo a gente faz apenas com a utilização de um produto de um produto só ou às vezes dois principalmente no trigo dois então é um pouco mais tranquilo a gente tá com um sistema muito bacana montado também aonde é só chegar lá tem as bombas liga a bomba já ela enche o cone faz a medida que você precisa daí na hora que você abastece o pulverizador você liga a gente tem uma mangueira de três polegadas uma bomba uma moto bomba motor Honda de 200 cilindradas com uma bomba 3 polegadas também para fazer enchimento do pulverizador abre as válvulas questão de 2, 3 minutinhos tá a gente tá de brinque feito tá pronto para pulverizar novamente e agora eu tô pulverizando rápido eu tô pulverizando a a quase 19 milhas por hora 18 milhas por hora nessa faixa aí e eu tô cobrindo uma área pessoal de 270 acres por hora é a média que o meu GPS tá mostrando aqui então é muita área mesmo eu consigo pulverizar tão rápido porque eu tô com uma vazão muito pequena em torno de 45 litros por hectare que eu tô utilizando e daí rende mesmo num dia que nem hoje a minha ideia é pulverizar seis cargas do pulverizador praticamente 1.700 acres aí que eu consigo pulverizar num dia então é bastante chão mesmo obviamente sempre tento deixar aí pra vocês a conversão desculpa aí se um dia eu esquecer quanto é que é a conversão se eu esquecer de colocar a conversão de Acres por hectare aqui no vídeo vocês podem deixar nos comentários aí que se eu não responder alguém sempre responde essa é uma das partes mais bacanas aí do canal que a gente tem o pessoal aí que compartilha informação conosco e dá pra aprender muito mesmo os comentários eu aprendo demais o tempo todo aprendendo uma coisa nova nos comentários aqui aqui do canal essa troca de informação aí que eu acho muito interessante fazer a volta aqui meio inclinadão sempre dá um pouco sempre dá uma gelada na barriga porque o pulverizador ele é bastante alto tem um ciclo de gravidade alto e daí não é legal eu fiz a volta lá esqueci de ligar o pulverizador depois que eu voltar aqui pra baixo vou ter que dar dar uma pulverizada uns 30 metros só mas é o suficiente pra dar uma isso forma literalmente uma ilha no meio da lavoura desses 30 metros aí é onde cresce muita tranqueira cresce muito mato porcaria então não dá pra deixar sem pulverizar a gente chama em inglês olha só pra quem tá aprendendo inglês é o burn down ou seja queima tudo que é antes que nasce antes que nasce a plantação de milho aqui é a área de milho então a gente queima tudo passa com o químico pra fazer a capina química pra matar todo o mato e daí depois a cultura do milho consegue crescer saudável e bonita pra produzir bastante milho tô bastante bastante empolgado esse ano pra ver a produção mesmo que começou meio bagunçado deu neve um frio tardio frio tardio demais que inclusive pode ter judiado a nossa canola mas parece que a gente vai ter uma produção bem boa esse ano então é é só aguardar e pedir pra Deus que a gente tenha uma produção decente depois de ter uns dois anos meio quebradote aí vai eu acho que vai ser época pra recuperar um pouco as nossas médias de produtividade da fazenda sempre comento seguros agrícola seguro agrícola é muito muito interessante é como a gente consegue sobreviver anos de crise aqui então a gente paga seguros a gente compra seguros privados e isso garante com que mesmo que dê uma quebra de safra muito grande a gente não tenha risco a fazenda não tenha risco de de literalmente ir à falência porque só existe uma safra por ano então você passar dois anos pagando conta sem entrar nada sem produzir é complicado mesmo olha aí que eu mostrei pra vocês vocês conseguem ver qual é que é a temperatura 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 tá lá embaixo agora só essa essa sujeira aí que emplastra na grade do radiador e daí não deixa não deixa dar um fluxo de ar os pulverizadores mais novos inclusive já vem com o ventilador reversível vê como os nossos tratores já tem agora a Fenty também lançou nos tratores aqui é uma tecnologia já mais antiga os nossos tratores lá de 2016 já vinham com esse ventilador reversível e é muito muito bom se alguém tiver comprando um trator novo e existe opcional de ventilador reversível pessoal vale a pena é bom mesmo a gente tem aqui em várias máquinas e nas máquinas que a gente não tem a gente sente falta a gente gostaria de ter existem kit pra você fazer essa adaptação você pode comprar uns kits de ventiladores reversíveis a gente nunca utilizou não sei se eles funcionam tão bem quanto os que vêm original nas máquinas mas creio eu que eles são muito bons também chama mais uma operação concluída com sucesso vou deixar o publicizador aqui na da Guada do Sul agora tem que ir pra casa quem não sabe ainda o pessoal mora numa cidadezinha chamada Mott que fica ao norte de Heringer que é a cidade onde está baseada onde está a sede da fazenda e está em torno de uma hora e quarenta daqui então dá uma pegadinha boa da estrada aqui ainda deixa eu mostrar aqui pra vocês pessoal a gente utiliza glifosato a gente utiliza o Roundup RT3 vamos ver eu vou aproximar aqui quem for mais a parte da agronomia e quiser tirar tirar um print aí ou pausar não sei se a câmera está focando até parece que não deixa eu ver onde é que está ah está aqui está no lugar errado também aqui mostra que tem quarenta e oito por cento de glifosato e cinquenta e um por cento de outros ingredientes e daí outro outro químico que a gente está usando é o chamado Stirling Blue eu tinha até umas garrafas aí acho que foi fora o Stirling Blue é deixa eu ver aqui aqui assim esse aí se não me engano é o de camba esse aí também não é meu forte como não sou da área da agronomia eu deixo pra quem é deixo pra quem entende desse assunto pra resolver esses treinos mas eu concluí o microfone tá puxando pulverização do milho agora tá toda concluída por um tempo então apenas esperar esperar o milho se desenvolver o milho crescer um pouco mais pra fazer a segunda pulverização do Roundup e agora a gente vai trocar como já falei pra canola e depois da canola a gente vai trocar pro trigo o trigo é mais enjoadinho porque se tiver qualquer resquício de glifosato dá uma sapecada mesmo como é que tá o estado da bruta é essa coitada aqui só tem ferramenta aí tudo suja mas faz parte deixa eu esperar de parar esse barulho aqui pessoal esse lugar aqui esse lugar aqui é muito bonito é muito lindo mesmo uma área bonita de terra aqui na volta uma área relativamente grande olha só aqui esse animal com cachorro deixa eu ver tomara que minha câmera não mora aqui tá quase sem bateria ah esse aí deve ser o cachorro do vizinho eu mostrei esses dias lá no instagram um cachorro bonito mesmo e essa aqui é a área nessa casa aí mora um cara lá da África do Sul sul africano ele já mora aqui muitos e muitos anos tá acho que 20 anos aqui já tem família e ele presta esse sul africano ele presta serviços de terceirização ele faz pulverização faz plantio também acho que ele tem uma colheitadeira então ele mora aqui mas ele presta serviço mais pra fora mais pra longe e daí aqui na volta tem um outro fazendeiro também que tá por se aposentar tá por se aposentar e vai sobrar algumas áreas de terra não é que vai sobrar tá bastante concorrido pessoal aqui assim como todo lugar do mundo tá bastante concorrido não tem muita terra sobrando mas aqui como é muito longe das outras áreas o pessoal não tá arrendando porque a gente tem que rodar 50, 60 quilômetros e como a gente já tem uma quantidade de terra considerável aqui pra nós vale a pena vir mas pra outro fazendeiro vir aqui arrendar 100, 200, 300 hectares não vale a pena então eu acho que essas terras talvez iriam cair na nossa mão se a gente quisesse mas eu não sei o que é esse produtor aí tem um tratorzinho um pouco menor uma plantadelezinha menor então eu não sei se a gente vai acabar aumentando a fazenda ou não provavelmente não as pré-visões e o planejamento da fazenda não aumentar mas é provavelmente diminuir tirar algumas áreas fora porque a gente chega num ponto onde a gente tem que decidir se vai aumentar a área comprar mais máquina contratar mais gente ou deixar diminuir algumas áreas e se desfazer de algumas máquinas e fazer trabalhar um pouco menos porque acaba se tornando a máquina é difícil você manter é difícil você manter o mesmo nível isso que eu quero dizer ou você cresce ou você diminui então eu não sei o que vai acontecer aqui nos próximos anos muita coisa para acontecer eu obviamente agora nos próximos anos eu estou com o planejamento de começar uma empresa aqui de começar a trabalhar fazer alguns negócios aqui nos Estados Unidos existem muitas possibilidades de investimento aqui na América América é um solo muito fértil para você empreender então vamos ver muitos planos aí por acontecer pessoal gostaria de deixar um abraço para quem acompanhou o vídeo até aqui no final agora muito obrigado a todos hoje foi um dia de pulverização hoje foi um dia de fazer um como a gente chama de burn down de queimar o capim muito obrigado a todos a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem saber sei lá vou abrir aqui vários assuntos salários de pessoas de profissionais ou algo assim do tipo máquinas tecnologia deixem nos comentários que quem sabe a sua dúvida pode ser o assunto no próximo vídeo muito obrigado a todos e até a próxima valeu e aí Tchau, tchau.